Conteúdo intencional. Hoje nós temos uma falha muito grande no mercado, as pessoas falam muito de estratégia, estratégia, e muitas pessoas não entendem, não compreendem o que é estratégia. Não adianta mais você só falar estratégia, porque eu digo pra mim, quando eu tava começando, eu ficava me perguntando, meu Deus, o que é estratégia? Como é que eu vou montar, bolar? O que é que eu vou fazer como estratégia no meu conteúdo? Então eu tinha muita essa dúvida, até que dentro dos meus estudos, dentro daquilo que eu foquei, eu descobri que estratégia nada mais é do que você ser intencional nos seus conteúdos. Então eu vou compartilhar quatro passos. O primeiro passo é você ter objetivo. Ter um objetivo. O que é que você quer com sua postagem? Você quer gerar brand, ou seja, sua marca conhecida? Você quer adquirir leads? Você quer fazer vendas? Ou você quer aumentar sua autoridade? Então você tem que ter um objetivo. Quando você for fazer essa postagem, você tem que ter isso bem claro. O que é que você quer com essa postagem? Quero engajamento? Quero me tornar mais conhecida? Quero mais curtida? Quero mais compartilhamento? Tem que ter esse objetivo, tá? E o segundo é você ter um público assertivo. Você saber pra quem você fala, né? Primeiro, você saber o que você quer alcançar. Segundo, saber pra quem você tá falando, ou seja, você precisa conhecer bem a sua persona, tá? E terceiro, você precisa agora usar as ferramentas. As ferramentas. Quais são as ferramentas que você vai usar? Blog, você vai usar Facebook, Instagram, vai monetizar sua postagem. Você vai fazer o que? Usar as ferramentas corretas baseado no seu... O quarto passo, eu vou dar dois, dois passos dentro do quarto, tá? Porque, na verdade, acaba sendo quatro e cinco. Porque um tá ligado ao outro. O quarto passo é você colocar esse post pra rodar, né? Usar a ferramenta, colocar os postos pra rodar. E o segundo passo é, ou seja, o que que significa rodar? É você colocar no ar, você programar, você, né? Fazer uma boa legenda. É você colocar, né? O post pra que as pessoas comecem aí, pra que você seja alcançada, alcançada os seus objetivos. E o quinto passo, que tá ligado ao quarto, é você analisar os números dessa campanha, os números de seu objetivo. É você analisar, né? Qual a mudança que vai ser necessária, o que que precisa mudar, o que que você precisa melhorar, o que que precisa aperfeiçoar, o que você precisa tirar pra que não continue no post, tá? Então era isso que eu queria compartilhar com você, esses quatro passos pra você ser intencional aí nas suas redes sociais.